Queridos amigos e irmãos, as leituras deste segundo domingo da quaresma convida-nos a refletir sobre a nossa transfiguração, a nossa conversão à vida nova de Deus. O Evangelho apresenta-nos Jesus, o Filho amado do Pai, cujo êxodo, a morte na cruz, concretiza a nossa libertação. O projeto libertador de Deus em Jesus não se realiza através de esquemas de poder e de triunfo, mas através da entrega da vida e do amor que se dá até a morte. É esse o caminho que nos conduz a nós também à transfiguração em homens novos. O relato da transfiguração de Jesus, mais do que uma crônica fotográfica, é uma catequese sobre Jesus, o Filho amado de Deus, que através da cruz concretiza um projeto de vida. O episódio está cheio de referências ao Antigo Testamento. É no monte que Deus se revela e que faz aliança com o seu povo. A mudança do rosto e as vestes de brancura resplandecente recordam o resplendor de Moisés ao descer do Sinai. A nuvem indica a presença de Deus, conduzindo o seu povo através do deserto. Moisés e Elias representam a lei e os profetas que anunciam Jesus e que permitem entender Jesus. Eles falam com Jesus sobre a sua morte, o êxodo, a partida que ia dar-se em Jerusalém, uma morte libertadora que trará o povo de Deus da terra da escravidão para a terra da liberdade. Essa libertação definitiva, dar-se-á na cruz quando Jesus cumprir integralmente o seu destino de entrega, de dom, de amor total. É esse o novo êxodo, o dia da libertação definitiva do povo de Deus. E o sono dos discípulos e as tendas, que sentido tem? O sono é simbólico. Os discípulos dormem porque não querem entender que a glória do Messias tenha de passar pela experiência da cruz e da entrega da vida. A construção das tendas parece significar que os discípulos queriam deter-se nesse momento de revelação gloriosa, de festa, ignorando o destino de sofrimento de Jesus. O fato fundamental deste episódio reside na revelação de Jesus como o Filho amado de Deus, que vai concretizar o plano salvador e libertador do Pai em favor dos homens através do dom da vida, da entrega total de si próprio por amor. É dessa forma que se realiza a nossa passagem da escravidão do egoísmo para a liberdade do amor. A transfiguração anuncia a vida nova, que daí nasce e que nós chamamos de ressurreição. Os três discípulos que partilham a experiência da transfiguração recusam-se a aceitar que o triunfo do projeto libertador do Pai passe pelo sofrimento e pela cruz. Eles só concebem um Deus que se manifesta no poder, nas honras, nos triunfos. E não entendem um Deus que se manifesta no serviço, no amor que se dá. Qual é o caminho da Igreja de Jesus? É de cada um de nós. Um caminho de busca de honras, de busca de influências, de promiscuidade com o poder, ou um caminho de serviço aos mais pobres, de luta pela justiça e pela verdade, de amor que se faz dom. É no amor e no dom da vida que nós buscamos a vida nova, aqui anunciada. Os discípulos, testemunhas da transfiguração, parecem também não ter muita vontade de descer à terra e enfrentar o mundo e os problemas dos homens. Representam todos aqueles que vivem de olhos postos no céu, mas como que afastados da realidade concreta do mundo, sem vontade de intervir para renovar o mundo, para transformá-lo. No entanto, a experiência de Jesus obriga a continuar a obra que Ele começou e a regressar ao mundo para fazer da vida um dom e uma entrega aos homens, nossos irmãos. A religião não é um ópio que nos adormece, mas um compromisso com Deus que se faz compromisso de amor com o mundo e com os homens. Quando Jesus está em oração, não está só. Deus, seu Pai, está com Ele. O monte é o lugar da revelação de Deus e a nuvem é símbolo da sua presença. É, pois, no momento em que Jesus rezava que Deus se manifesta não somente a seu Filho, mas também aos seus discípulos. E a presença de Moisés e de Elias recorda a antiga aliança a aqueles que vão beneficiar da nova aliança. Ao mesmo tempo que no Monte Sinai Deus tinha revelado o seu nome a Moisés para fazer sair do Egito o seu povo escolhido, também na montanha da transfiguração, Deus dá a identidade de Jesus. Este é o meu Filho, o meu eleito. E aos três apóstolos embaixadores, de todos aqueles que reconhecerão em Jesus o Filho bem amado, Deus pede para escutá-lo. É antes de ver a nuvem e de ouvir a voz do Pai que Pedro propõe para erguer três tendas para Jesus, Moisés e Elias. Porque pensa que são apenas três. Será necessário que Deus se manifeste para que Pedro, um pouco como Jacó, diga talvez, Deus estava no monte e eu não sabia. será preciso chegar amanhã da Páscoa e o dom do Espírito no Pentecostes para que Ele proclame a sua fé naquele Deus que fez Senhor e Messias, este Jesus que crucificaram. Este é o meu Filho, o meu eleito. Escutai-o. A voz vinda da nuvem pede-nos para escutar Jesus. É necessário estar interiormente disponível ao outro. Fazer um tempo para poder parar interiormente, um tempo de silêncio para poder dar ao outro espaço para que se possa expressar. É preciso acolher o que o outro quer dizer-nos, sem quaisquer preconceitos ou filtros. Todo diálogo verdadeiro implica tal escuta. Exige uma lenta e paciente aprendizagem do silêncio exterior, mas, sobretudo, o que é ainda mais difícil, do silêncio interior. Hoje, é necessário escutar o Filho que Deus escolheu. Ora, Jesus nada diz aos três discípulos. Entretene-se com Moisés e Elias, que simbolizam a lei e os profetas, isto é, toda a escritura, toda a palavra que Deus dirigiu ao seu povo. A sua única presença torna-se, de fato, uma palavra em ação. Eles manifestam que toda a revelação tem o seu cumprimento em Jesus. É preciso, pois, escutar o Filho, porque nele encontramos tudo o que Jesus quer nos dizer hoje. Não precisamos de procurar novas luzes noutros lugares, nas visões ou revelações de várias espécies. tudo nos é dado em Jesus. Eis por que colocarmos-nos na escuta da palavra que é Jesus é de uma importância capital, se queremos ser verdadeiramente discípulos de Cristo. É uma das grandes graças do Conselho Vaticano II haver dado todo o seu lugar à palavra de Deus, na liturgia e na vida dos cristãos. Uma palavra que devemos receber pessoalmente e escutar na igreja e com a igreja. O tempo da quaresma nos é oferecido precisamente como uma ocasião para nos colocarmos mais na escuta da palavra de Deus que se fez carne. Oxalá possamos aproveitar para aprofundar o nosso silêncio interior, tornando-nos mais atentos ao que Jesus nos quer dizer a cada um e a cada uma entre nós e a nossa comunidade. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.